Você me olha desse jeito Mas não quer me provar Deixa e chama os meus desejos Mas não vem me conquistar Você é a luz que ilumina os meus dias Quero flutuar e viajar no teu céu Quero me perder na loucura dos teus beijos Sente a doçura do sabor do teu mel Você fez minha cabeça Bagunçou minha vida Me deixou maluca assim Você é tudo que quero É o meu caso sério Não tente me evitar Você fez minha cabeça Bagunçou minha vida Me deixou maluca Afim Você é tudo que quero É o meu caso sério Não tente me evitar Não fuja mais de mim Não fuja mais de mim Você me olha desse jeito Mas não quer me provar Deixa e chama os meus desejos Mas não vem me conquistar Você é a luz que ilumina os meus dias Quero flutuar e viajar no teu céu Quero me perder na loucura dos teus beijos Sente a doçura do sabor do teu mel Você fez minha cabeça Bagunçou minha vida Me deixou maluca assim Você é tudo que quero É o meu caso sério Não tente me evitar Você fez minha cabeça Bagunçou minha vida Me deixou maluca Afim Você é tudo que quero É o meu caso sério Não tente me evitar Não fuja mais de mim Não fuja mais de mim Gemma Você é tudo que quer Que logo me derreja Você é tudo que quer Vamos ver Legenda Adriana Zanotto